E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, então participe, comente e deixe o seu like aqui no nosso canal. E como todos já sabem galera, Rodrigo Caio é um novo reforço do Flamengo. O zagueiro que não tinha mais clima no clube não retorna mais ao Morumbi como jogador do São Paulo. A ideia do empresário do jogador era fechar com o clube europeu, mas não conseguiu encontrar nada que agradaria o defensor. Rodrigo Caio fechou com o Flamengo e a informação de momento é que os rubro-negros devem pagar 5 milhões de euros pelo jogador, cerca de 22 milhões de reais por 50% do passe do atleta. E um contrato de 5 temporadas até 2023. Os detalhes das negociações ainda não foram divulgados, mas poderá também envolver outros atletas na negociação, além desses valores como parte de pagamentos. Rodrigo Caio também foi revelado na base do nosso Tricolor e estava há 8 temporadas no time profissional do São Paulo. E sofreu também uma perseguição da torcida Tricolor, considerado também um pé frio nas partidas. Chega também o Flamengo após a saída de Heavy, que vai defender o Atlético Mineiro. O Rodrigo Caio deve também fazer exames nos próximos dias na Gávea e assinar um contrato nos próximos dias. Com isso, o São Paulo se livre de Rodrigo Caio, que também uma parte dos torcedores do nosso Tricolor acredita que ele vai dar a volta por cima no Flamengo e ser um dos melhores defensores no futebol brasileiros. E outros também agradecem a saída do defensor da equipe do São Paulo. Bom, galera, então deixe a sua opinião sobre a negociação do jogador, que não é mais jogador da equipe do nosso São Paulo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da informação. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias aí no nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!